Comprei uma boiada brava E vim trazendo o buscão de Goiás Depois de atravessar a fronteira No rico estado de Minas Gerais A boiada estourou No pé da grande terra dos cristais Lutei bastante quase o dia inteiro Mas a boiada esparramava mais Morreram cinco dos meus companheiros Fiquei sozinho com o capataz Meu companheiro me falou chorando Espera em Deus o nosso salvador Olhei pro céu e avistei baixando O misterioso disco voador Salto por terra, moça boiadeira E o céu berrante mudava de cor Falou contente com lindo sorriso Pra te salvar aqui hoje eu estou Eu vim do céu pra salvar a Goiá E o céu berrante ela revivou Quando a boiada entreguei em Barretos Foi três mil boi contado na chegada Foi o milagre de Madalena A boiadeira que eu vi lá na estrada No outro dia eu fui acordando Foi só o sonho, a grande jornada Por isso mesmo eu creio em Madalena A pecadora foi santificada E será sempre minha protetora Porque minha alma já sei te amparar